Olá, minha gente, eu sou Vanessa, senadora do PCdoB do Amazonas e aqui no Senado participo da comissão que analisa o impeachment contra a presidente Dilma. E digo a vocês com muita convicção que a cada debate que nós travamos, a cada dia que passa, fica mais claro, fica mais evidente que o que está em curso no Brasil não é um processo de impeachment. O que está em curso é um golpe, a tentativa de tirar uma pessoa que foi eleita democraticamente sem que essa pessoa tivesse cometido um crime sequer. Impeachment sem crime é golpe. Por isso é que nós lutamos muito para derrotar esse golpe, mas se eles reunirem as forças suficientes no parlamento brasileiro e afastarem a presidente Dilma, nós temos que exigir imediatamente a antecipação das eleições. E o instrumento é um plebiscito, a população tem que ser ouvida através de um plebiscito, porque em hipótese nenhuma podemos deixar que assuma o poder nesse país, nessa nação democrática de uma gente lutadora e trabalhadora, alguém que não teve um voto sequer. Então nós do PCdoB defendemos e conclamamos todos vocês a lutarem pelo plebiscito para que possamos antecipar as eleições caso o golpe seja efetivado em nosso Brasil. Isso em nome de todos os direitos conquistados, em nome da democracia, em nome do Estado de direito. Um beijo e vamos à luta!